Estamos aqui então com o Mito, o grande protagonista dessa noite, ninguém menos que Alexandre Frota. O bicho vai pegar ali, pelo que eu ouvi falar, eu queria só saber uma coisa. Ali, em frente ao palco, qual é o negócio? O negócio é comer cu e buceta. Vem comigo pro cachorro. E aí, irmão? Moça, tudo bom? Qual é o negócio? Hã? Desculpa, só um minuto. Deu errado, vamos pro outro, vamos pro outro. Você veio assistir a fritada do Frota? Sim. Gosta do Frota? Não. É isso aí, essa é a ideia. Eu ouvi dizer que tá tendo até uma senha pra entrar ali, quem não souber a resposta não entra. Então, por favor, qual é o negócio? É comer cu e buceta. Fechou. É quase isso. Bom, acho que eu já trabalhei o suficiente, até porque o cachê não tá cobrindo tanto trabalho que eu tô fazendo aqui. Mas eu fiquei sabendo que o Cid tá no recinto, o dono da porra toda chegou, então eu vou passar o microfone pra ele. Vai daí, Cid. Vou mostrar aqui, meu, porque os caras ficam, ah, você vai aí falar com o Alexandre Frota, não sei o quê, vai ficar com medinho dele. Vou xingar ele agora na cara dele, meu. Porque aqui eu sou macho. Cauê fica de mimimi e tal, comigo não, comigo o negócio pega. Vou xingar na cara, na cara. Você é bicha, meu. Você é um cuzão. Você acha que é alguma coisa, você não é porra nenhuma, não. Faz biquinho aí, faz biquinho. Isso aí, faz biquinho que eu quero ver. Ah, tá vendo? Comigo é na cara, comigo é na cara. Eu não gosto do Cid. Ah, não, na verdade é que ele tá pagando bem, senão também nem vinha, porque eu acho... É, eu vim de aí, eu dou entrevista de Viagra. Não demorou, então vamos lá, vamos rolar? Vamos aí. Dá licença aqui. Você já foi fritado aí antes, pra assistir, foi bom pra caralho. Você queria ter, sei lá, poder intimidar os caras, do jeito que o Frota intimida? Eu posso intimidar. Eu só não posso mostrar aqui como é que eu intimido. Beleza, velho. E você se queira? Bom, vamos fazer umas perguntas tradicionais aí de repórter babaca mesmo. Tá aqui só, passei ou vai assistir a peça? Vou assistir a peça. Assisti a fritada? Vou. Você gosta do Frota? Eu não conheço muito, mas eu não gosto. Mas tá aí pra ver. As piadas dele eu gosto bastante. Mas já viu umas piadas do Frota? Já, já ouvi. Piada do Frota? Não, piada do Frota. Produção. Olha o tamanho da criança, velho. Vocês não estão vendo de perto o tamanho do maluco. O que eu vou fazer se ele resolve levantar e chupar meu pau? Mano, qual que é o negócio aí? O negócio é comer cu e buceta. O negócio é comer cu e buceta aí. O negócio é comer cu e buceta. O negócio é comer cu e buceta. O negócio é comer cu e buceta. O Frota foi o cara que fodeu mais travesti depois da AIDS. Qual que é o negócio? Brincadeira. Brincadeira? Uhum. O negócio é brincadeira. A fritada foi um sucesso, se elevou na esportiva, a parada. Agora no backstage rola um MMA com os caras ou é tudo na paz? Não, tranquilo, né? A luta foi só naquela hora. Agora, como no MMA, terminou a luta, está todo mundo de boa um com o outro. Eu vi a entrada ali, o aquecimento, a chamada estilo anúncer de MMA. Eu falei, vai rolar sangue. Eu estava torcendo. Mas eu estava torcendo para você quebrar os caras. Obrigado. A fritada vão ser o quê? São seis pessoas metendo o pau nele. Quer dizer, é tipo um outro filme. Ele está acostumado. Final de fritada foi um sucesso. Nós tivemos aí a participação dos humoristas que pegaram pesada no negócio. Eu estava torcendo para que isso acontecesse. E aconteceu. O Frota levou na esportiva. Ninguém morreu no palco. Eu não sei como vai ser no backstage. Se vai rolar uma violência ou se vai rolar uma orgia de travecos. Enfim, se você quiser conferir as cenas, a filmagem completa da fritada, você pode conferir aqui na descrição desse vídeo. Temos aqui os links para tudo completo. O pessoal da fritada já está subindo no YouTube. Você pode conferir ela inteira. E é isso aí. Eu sou o Coemora para o Não Salvo. E nós ficamos por aqui. Até uma próxima. Valeu. Eu gosto, meu irmão. É comer cu e buceta.